Olá, eu sou Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa. A maior alta do Ibovespa hoje era da Cróton Educacional, que subia 4,8% na máxima. Cróton é uma das surpresas da temporada de resultados. A empresa colocou no caixa R$ 137 milhões no quarto trimestre de 2013. Uma alta de nada mais nada menos que 260% sobre o mesmo período de 2012. Com essa alta de hoje, as ações da Cróton esticam para 18% de seus ganhos no ano, deixando o Ibovespa comendo poeira. De janeiro para cá, o principal índice da Bolsa encolheu em 12%. No setor de energia, quem também soltou o balanço foi a Copel. A empresa reverteu o prejuízo e encerrou o quarto trimestre do ano passado no azul. Lucro líquido de R$ 178 milhões, resultado que veio abaixo do que o mercado esperava, mas mesmo assim, as ações da companhia entregam alta consistente hoje, avançando em torno de 3%. Ações da MRV, depois daquele tombaço de ontem, mostravam certa recuperação e avançavam 2,5%. A empresa anunciou ontem à noite que vai recomprar até 15 milhões de ações. A MRV tem praticamente acompanhado o Ibovespa na trajetória de queda. Em 2014, a empresa já perdeu 15% de seu valor de mercado na Bolsa brasileira neste ano. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê amanhã.